Alô gente, estamos aí viajando pela área rural do município de Salgueira, aqui a estrada do Pauferro, a serra fica ali, aquela serra grande, a serra do Cruzeiro, a gente estava por trás, agora a gente já está aqui circulando pelo lado, essa é a estrada principal, ela segue ali para o lado do Pauferro, quero aproveitar, mandar um abraço para o pessoal de lá que já me convidaram para ir lá visitar, mais de uma vez, me convidando aí para a gente ir lá, a TV Vaquera visitar a comunidade do Pauferro e qualquer dia eu vou lá, não vou dizer o dia, mas qualquer dia, quando a gente tiver possibilidade, eu irei lá na comunidade do Pauferro. Então vocês estão nos acompanhando, hoje vendo aí a área rural é do município de Salgueira, vem das serras, estou com o meu amigo também aqui, dirigindo, o seu José Alvino dos Anjos, dos Anjos, eu confundo, eu digo dos Santos, mas é dos Anjos, é tudo Santos, né, Anjos e Santos, é ali ó, olha o seu José, está vendo aquelas antenas lá em cima? Estou vendo. Pronto, aí a estrada vai até lá, que se o senhor quiser um dia a gente subir, é bem pertinho de Salgueira. Ah, mas se vai, nós vai. É, até lá em cima, que eu já fui andando, eu fui até a metade do caminho e voltei. Sim. Aí depois eu disse, não, não vou mais não, porque pode ter cachorro, né. Um dia não vai de casa, cachorro você ir de casa? Não, cachorro lá solto e eu chegar de pé, né. Ah, tá. Aí eu digo, não vou deixar, ah, ó, aqui é a entrada da Oiticica, ó, é a entrada da Oiticica, aqui na frente tem uma usina, o senhor sabia que aqui na frente tem uma usina? Não sabia. É uma usina de, é, como chama, de placas, placas solares. Ah, sim. É, ela fica bem aqui, uma vez eu mostrei aí na frente, eu mostrei na TV Vaqueira. Eu assisti no Rupino. Bom, eu mostrei aqui essa usina. Ela faz? Ó, isso aqui é a estrada do Pau Ferro, viu? Só que a gente tá nesse sentido, é voltando pra Salgueiro, é magiando a serra, magiando a serra, a gente tá. Eita, lá vem um carro, ali é bem um bombeiro, vem pegar água. Lá vem, né, o bombeiro daquilo ali? É. Vamos mostrar a todos vocês, parece que a viatura do Corpo de Bombeiros vem por ali, um carro vermelho. Parece ser a viatura do Corpo de Bombeiros. Vamos ver se é. Lugar bonito, né, o sertão. Seu José conhecia pra essa banda? Não conhecia, conhecia só Salgueiro, mas aqui a área rural não. Não tinha vindo ainda não? Não, primeira vez. Ó, seu José tá vindo, conhecendo a área rural, veio tomar um banho, relaxou lá nas águas do rio. Não, não é bombeiro não, parece ser um... é bombeiro? Não. Não, é não, é um caminhão vermelho, caçamba, eu pensei que era um bombeiro, mas não é não, de longe. Então, gente, a gente tá aí circulando, mando aqui um abraço a todos vocês, vou encerrar esse vídeo. Ó, seu José, parece que é aqui pra trás a usina, quer ver? Vamos ver se é bombeiro, caçamba. Não, é uma coisa. Não, não é pra cá não, eu acho que já passou e eu perdi de ver. O quê? É a usina de... Ah, tá. Acho que é ali pra trás. Então eu vou encerrar, gente, encerrar essa matéria, gente que tá aí viajando pelo Pé de Serra, na área rural do município de Salgueiro. Então aquele abraço, convido a todos a nos seguir também no YouTube, vai lá no YouTube, TV Vaqueira, no Instagram e no Facebook. Um abraço a todos, o pessoal tá fazendo lixão, viu, aqui na estrada do Pau-Ferro, ó, peraí, ó. O pessoal tá fazendo lixão, atenção prefeitura, que o pessoal tá usando aqui a estrada do Pau-Ferro pra fazer lixão. É, mas então vai lá. É, tô vendo ali, mas o povo ali tá jogando lixo mesmo. Um abraço, gente. Um abraço, gente.